Hoje eu contei com saudade de você Olhei no armário, não vi sua calça jeans Mas que tristeza não ter você aqui Volte por favor pra mim A minha vida é nada sem você Já não suporto esse sofrer Vem alegrar meu viver, meu coração Venha me fazer feliz Só você pode me fazer feliz assim Só você é o amor que eu sempre quis Só você pode me fazer feliz assim Não me deixe se errar, peço feitar Mais que tolice tentar Só você pode me fazer feliz assim Só você é o amor que eu sempre quis Só você pode me fazer feliz assim Não me deixe se errar, peço feitar Só você é o amor que eu sempre quis Só você pode me fazer feliz assim Não me deixe se errar, peço feitar Só você é o amor que eu sempre quis Só você pode me fazer feliz assim Não me deixe se errar, peço feitar Só você pode me fazer feliz assim Só você é o amor que eu sempre quis Só você é o amor que eu sempre quis